Eu te espero A porta do fundo Te ouço de leve pisar Foi um dia de muito trabalho As mesmas desculpas Outra noite vazia e sem graça De quem é a culpa? Eu me enfeito, me ajeito do jeito Que você aprecia Mas parece que tudo agora Virou fantasia O meu corpo vai se acostumando A sentir o que não quer sentir E de tanto você adiar Nosso amor já deixou de existir Como foi que o amor tão bonito Mudou tanto assim? Onde anda a felicidade Que esqueceu de mim? Por que foi que você nesse tempo Jamais percebeu? Te procuro é só desencontro Como foi que chegamos ao ponto De achar que esse amor já morreu? Eu me enfeito, me ajeito do jeito Que você aprecia Mas parece que tudo agora Virou fantasia Virou fantasia O meu corpo vai se acostumando A sentir o que não quer sentir E de tanto você adiar Nosso amor já deixou de existir Como foi que um amor tão bonito Mudou tanto assim? Onde anda a felicidade Que esqueceu de mim? Por que foi que você nesse tempo Jamais percebeu? Te procuro é só desencontro Como foi que chegamos ao ponto De achar que esse amor já morreu? Como foi que um amor tão bonito Mudou tanto assim? Onde anda a felicidade Onde anda a felicidade Que esqueceu de mim? Por que foi que você nesse tempo Jamais percebeu?